Já que vimos como o Luffy atual se sairia contra seus inimigos anteriores, chegou a ver de sabermos como o Zoro atual se sairia contra os inimigos anteriores do Luffy e que poderes ele precisaria para derrotar cada um deles. Se você ficou curioso para saber como o Zoro derrotaria cada um deles, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Istblue Dentre os vários inimigos do Luffy no Istblue, o que mais poderia dar trabalho para o Zoro vencer é o Bug, por ser seu predador natural. E mesmo que exista Haki para afetar seu corpo real, ainda existe a possibilidade do Bug não ser derrotado por uma espada. O Bug comeu a Barabara Nomi, cuja característica ou poder é se tornar um homem dividido. Com esse poder ele pode ser considerado o predador natural de todos os espadachins. Então, teoricamente, o Zoro não conseguiria vencer utilizando suas espadas. Mas aí é que entra o Haki. Com esse poder, o Zoro poderia atingir o corpo real do Bug e dar dano. Só que existe uma característica dentro do poder do Bug, que pode fazer com que, mesmo sendo fatiado com o Haki do armamento, e tomando todo o dano do ataque, ele não morra. Já que o Haki não inibe o poder da Akuma Nomi, mas só ignora no momento do ataque. Então, após seu ataque fatiar o Bug, ele tomaria todo o dano, mas poderia se juntar ou remontar novamente, e nunca morrer. Um exemplo é ele sendo fatiado pela lâmina negra do Mihawk, que, teoricamente, tem Haki contido dentro dela, mas não tomou dano nenhum, e até pôde remontar seu corpo de novo. Então existe a possibilidade do Bug nunca ser derrotado por um espadachim, mesmo com Haki. Só que o Zoro atual venceria. Basta só meter a porrada franca com as mãos no Bug, que ele venceria no final. De resto, ele venceria todos os outros inimigos do Luffy facilmente, já que naquela época, o Arlong ficou com medo ou trancado por ver o potencial absurdo do Zoro, e até decidiu que teria que matar ele ali mesmo. Mas hoje em dia o Zoro sola. Além de que o Smoker, que foi o único inimigo que o Luffy não derrotou no East Blue, com Haki, o Zoro conseguiria vencer facilmente. Crocodile. O próximo inimigo é o Crocodile, um inimigo que deu bastante trabalho pro Luffy, e até venceu duas vezes antes de ser derrotado. Mas isso em um momento que não existia Haki pra lutar contra usuários de Logia, o que tornou eles quase invencíveis. Mas o Zoro só precisaria usar os seus Hakis da observação e armamento nessa batalha pra conseguir vencer. O Haki da observação pra se esquivar dos ataques do Crocodile e não correr risco de ter o líquido do seu corpo sugado, já que em uma batalha no deserto, o Zoro estaria em desvantagem, e os ataques do Crocodile são ampliados, e poderiam vir de qualquer direção, além de que o Crocodile tem uma garra venenosa, algo que o Zoro não poderia deixar ser atingido. Mas também precisaria do Haki do Armamento pra conseguir atingir o corpo real do Crocodile e derrotar ele com seus golpes. Mesmo que seja uma batalha fácil pro Zoro, não poderia abaixar a guarda, já que o próprio Crocodile mostrou do que é capaz na Guerra de Marineford contra as maiores forças do mundo. Ele não arregou, ele não abaixou a guarda, e ele lutou com tudo. Então o Zoro deveria lutar também. Enel. Outro inimigo do Luffy é o Enel, o usuário da Gorogoro no Mi Fruta da Eletricidade, mais um usuário de Logie que pode criar, controlar e se transformar em eletricidade à vontade. Mas diferente do Crocodile, seu elemento tem uma característica peculiar. Ao tocar em eletricidade, pessoas normais tomam todo o dano de uma descarga elétrica. Então nessa batalha, o Zoro teria que usar muito do seu haki da observação pra não ser atingido pelas descargas elétricas absurdas. Se não, tomaria danos críticos. Diferente do Luffy que é imune a qualquer ataque do Enel. Além disso, precisaria do seu haki do armamento pra atingir o corpo real dele. Só que como mestre no uso do haki da observação e ainda ampliando ele com a sua Akuma na Mi, o Enel não se deixaria ser atingido facilmente. Além de que pode se mover na velocidade de um raio e que pode moldar ouro com a sua eletricidade pra criar armas capazes de se defender dos ataques do Zoro. No final, o Zoro venceria, mas teria que ter muito cuidado pra não ser atingido pelas descargas elétricas mais fortes do Enel e usado a sua velocidade superior pra dar danos críticos e vencer no final. Hobby Loot O próximo é o Hobby Loot, usuário da Neko Neko No Mi modelo Leopardo e mestre no Rokushiki. Dentre todos os inimigos citados até agora, esse seria o mais fácil pro Zoro vencer. Sendo lutador corporal, o Zoro não precisaria se importar com elementos que não pode cortar ou com efeitos em seu corpo. Seria só uma batalha corpo a corpo real. Como o Zoro atual é absurdamente mais forte, ele só precisaria usar o seu haki do armamento e observação se realmente quisesse vencer essa luta de maneira fácil. Mas se ele quisesse brincar um pouco antes de vencer, nem precisaria usar pra luta durar um pouco mais. A gente pode ter certeza da vitória do Zoro com um pequeno spoiler do que ainda vai acontecer no anime, mas se você não quiser ver esse spoiler, é só pular pro próximo tópico. Atualmente, em Egghead, o Zoro lutou contra o Hobby Loot com todos os haki's e despertado a sua Akuma no Mi. Um Hobby Loot muito mais forte do que a gente tá comparando nesse vídeo aqui. E mesmo que a batalha tenha durado um pouco, o Zoro venceu no final sem nem usar o Ashura, que é seu ataque mais forte. E ainda deixou três cicatrizes como recompensa na barriga do gatinho. E no final ele acabou sendo derrotado. Gekko Mori O Mori foi outro dos inimigos do Luffy que deu bastante trabalho. Seu poder permite que ele roube a sombra das outras pessoas e use pra diversos fins. Além de que sua sombra se torna uma entidade separada controlada pelo usuário. Como a sombra não pode ser destruída, ela se torna intangível e pode ser moldada da forma que o usuário quiser. Além de que ele pode trocar de lugar com ela. Mas o poder máximo dessa fruta é concentrar todas as sombras roubadas pelo usuário em seu corpo. E se tornar um monstro capaz de partir uma ilha ao meio. Levando em conta que o Zoro lutaria sozinho contra ele, precisaria do seu Haki da Observação pra se esquivar dos ataques da sombra do Mori e saber quando ele iria trocar de lugar com ela. Mas também seu Haki do Armamento pra lançar ataques com máxima força, então abrir um rombo na barriga daquele Mori gigante após ele absorver mil sombras. Pra no final, também vencer de maneira relativamente fácil. Magellan. Como um dos únicos inimigos que o Luffy não conseguiu derrotar, o Magellan é um dos que mais daria trabalho pro Zoro vencer. Ele comeu a Doku Doku no Mi, uma paramécia capaz de criar e controlar inúmeros tipos de veneno de diversas formas e em sucessivos ataques. Pro Zoro vencer aqui, ele precisaria do máximo uso do seu Haki da Observação, pra se esquivar dos venenos do Magellan, tanto em forma de gás quanto em forma de Idris. Como o Zoro não tem nenhuma resistência a venenos, se ele fosse atingido seria muito problemático. Mas como ele luta com espadas, conseguiria atingir o corpo real do Magellan sem risco de ser atingido pelo veneno. Aqui o Zoro teria uma pequena vantagem por conseguir lançar ataques a longa distância, sem necessariamente precisar tocar no inimigo como o Luffy faz. Mas ainda assim, precisaria usar o seu Haki do Armamento pra aumentar o poder de ataque dos seus golpes. E também pra proteger suas espadas do veneno mais forte do Magellan, que é capaz de dizimar tudo em sua frente. Como o Zoro já perdeu uma das suas espadas pra um poder de Akuma no Mi como o da Ferrugem, ele não iria querer arriscar perder outra espada em um veneno ou no veneno máximo do Magellan. Mas no final, ele também conseguiria vencer. Almirantes. Após isso, Luffy teve que enfrentar todos os Almirantes na Guerra de Maranenfort. Ou melhor, foi saco de pancada deles até o final. Aqui, assim como foi pro Luffy, o Zoro teria que lutar com o máximo de poder de Rei do Inferno pra conseguir ter chance de vencer. Eu particularmente acho que o Zoro ainda não está no nível de vencer um Almirante, mas está bem perto. Então, contra qualquer um deles, ele teria que dar tudo de si. Com o Haki do Observação pra não ser atingido pelo elemento dos Almirantes, Haki do Armamento Avançado pra atingir seus corpos reais e dar um dano mais forte que o normal e Haki do Rei Avançado pra conseguir, quem sabe, dar um dano fatal neles. Esse seria o poder diferencial pro Zoro ter alguma chance de vencer, mas ainda assim seria uma chance mínima. E se você estiver gostando desse vídeo, vai gostar do vídeo anterior falando como o Luffy derrotaria seus inimigos anteriores, quais poderes ele utilizaria, além de vários outros sobre o One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Caesar Clown Da mesma forma como foi pro Magellan, o Zoro só precisaria do seu Haki do Observação pra se manter longe dos gases que o Caesar pode criar. E como ele pode lançar ataques a longa distância, ficaria fácil atingir o saco de M, que é o Caesar Clown, mas também precisaria do seu Haki do Armamento pra atingir seu corpo real. E tomar cuidado pra não ficar no alcance do seu ataque que retira o oxigênio do ambiente e assim correr risco de ser derrotado como foi com o Luffy. Rodigiones Esse aqui vai entrar na lista como uma menção, porque o Rodigiones é tão fraco que mesmo tomando esteroides e embaixo d'água, o Zoro conseguiu vencer ele com um ataque do seu Itúrio. Ele nem precisou usar algum ataque mais forte ou qualquer outra coisa do tipo. Foi só uma espadada e o Tritão foi de vasco. Então ele é muito fraco, já foi derrotado pelo Zoro, mas acaba sendo um inimigo antigo do Luffy. Doflamingo Aqui chegamos em um dos inimigos que mais dariam trabalho para o Zoro. O Doflamingo é usuário da Ito Itonomi Fruta dos Fios e até despertou seu poder, além de ser usuário dos três tipos de Haki. Ele também tem experiência em lutar contra espadachins, assim como vimos na sua luta contra o Lao. Além de que seus fios podem ser resistentes o suficiente ao ponto de não serem cortados mesmo com espadas imbuídas com Haki do armamento. Aqui o Zoro precisaria do seu Haki da observação para não ser atingido e até imobilizado ou controlado pelos fios do Doflamingo. Além de que teria que fugir do mar de fios do seu despertar enquanto tenta atingir seu inimigo. Mas também precisaria do seu Haki do armamento avançado, algo que aumentaria em muito seu poder de corte para fatiar os fios do Doflamingo até atingir seu corpo real. E como esse armamento avançado flui para dentro do corpo do inimigo destruindo ele de dentro para fora, mesmo que o Doflamingo usasse seus fios para curar seus órgãos, seriam muitos ataques internos para se curar até o ponto que ele não conseguiria mais e cairia. Mas também poderia usar o Haki do armamento avançado para ter certeza que seus ataques seriam efetivos contra o Doflamingo para derrotar ele de uma vez por todas. Cracker, esse é um dos comandantes doces da Big Mon que só deu alguma dificuldade para o Luffy por causa da sua Akuma no Mi dos Biscoitos, que permite que ele possa criar infinitos soldados de biscoitos para lutarem por ele e que tem uma resistência para tancar até o Guia Third do Luffy com o Haki do armamento. Ele daria alguma dificuldade para o Zoro porque seus ataques mais usuais não seriam efetivos contra os soldados, mas seus ataques mais fortes sim. Então o Zoro teria que depender um pouco de esforço para quebrar esses soldados. Mas a partir do momento que ele descobrisse o corpo real do Cracker, poderia só ignorar esses soldados. Afinal de contas, eles podem ser criados indefinidamente. Ele usaria o seu Haki da Observação para se esquivar dos ataques inimigos e o Haki do Armamento para ampliar a força dos seus ataques contra o corpo real do Cracker. E como o Cracker é um espadachim, em uma batalha de espadas, o Zorão teria toda a vantagem. Sem contar que o Cracker não gosta de tomar dano ou não é acostumado. Então tomar um dano crítico do Zoro faria ele cair de uma vez, assim como foi contra o Luffy. Katakuri Lutar contra o Katakuri é como estar lutando contra um Luffy bufado. Mas com a diferença que o Zoro não conseguiria atingir seu corpo real facilmente. Por ser uma paramessa especial, o Katakuri tem todas as características de uma Logia, mas não é uma. Eu fiz até um vídeo falando sobre as falsas Logias em One Piece. Se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. usando essa característica de uma Logia mais Haki da Observação avançado, o Katakuri poderia se esquivar de todos os cortes do Zoro com o Haki do Armamento. Então o Zoro teria que ultrapassar seus limites para vencer essa batalha. Mais do que nunca, ele teria que usar o seu Haki da Observação para se esquivar dos ataques de Mochi e ainda assim iria apanhar muito. Mas também seu Haki do Armamento avançado e Haki do Rei avançado. Com isso, poderia lançar cortes a longa distância em rápidas sucessões para o Katakuri ter dificuldade para se esquivar, além de que teria que se desvencilhar do Mar de Mochi que o Katakuri pode criar com seu despertar. Não vejo o Zoro despertando seu Haki da Observação avançado que nem um Luffy para derrotar o Katakuri, mas sabendo que pode superar o Katakuri em velocidade, o Zoro poderia lançar cada vez mais golpes e mais fortes, até o ponto que o Katakuri não conseguisse mais se esquivar. Se essa batalha se tornasse uma disputa de resistência, apostaria no Zoro como o último a ficar de pé. Kaido, assim como falei para o Luffy, o Zoro não teria a mínima chance contra o Kaido, não ainda. Para a gente ter uma ideia, o golpe mais forte do Zoro só foi capaz de estender a cicatriz que o Odin já tinha feito nele, e o Kaido nem sequer caiu de joelhos ou algo parecido. Então, mesmo que o Zoro usasse todo o seu poder com Haki do Armamento e Rei Avançado, ainda assim não seria suficiente para derrotar a criatura mais forte de One Piece. Ainda mais se a gente pensar em um cenário em que os dois estão em 100%, em que o Kaido não lutou contra meio mundo até finalmente ser derrotado. O máximo que o Zoro poderia conseguir seria deixar uma cicatriz no Kaido ou até fazer ele cair de joelhos, mas de resto não teria muito que o Zoro atual fazer, então ele também seria derrotado. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com o que eu falei nesse vídeo, quais inimigos do Luffy o Zoro não venceria, comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui naquela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!